Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! A noite de quinta-feira. E nesse horário, tem muita gente que ainda não jantou. Está esperando ouvir as curiosidades do Magalhães Júnior para depois ir jantar. Então, esse programa de hoje é dedicado a quem tem fome de conhecimentos televisivos. Não é isso, Maga? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Curiosa! Boa noite, Curioso! Exatamente. Para quem tem fome, fome de conhecimento, fome... Chama a vinheta aqui, senão vai me dar fome, Marcelo. Quem é curioso vai juntar hoje a fome com a vontade de comer. Solta a vinheta do Maga. Olha só, Maga! Você já veio preparado para o programa de hoje? Está servido, Marcelo. Ó, ó, eu também já vou, então, me preparar. Pode mandar. Pode mandar, Maga. Desculpa, até combinou, está vendo? É, ó. Não é só para você que está pronto para o programa de hoje, não. Porque é o seguinte, gente, vocês já repararam o que tem de programa de culinária na televisão? É tanto programa, mas é tanto programa que a gente perde a fome depois. Fica vendo comida, comida, comida. Aí, na hora de comer, eu falo, não, não, muito obrigado. Não quero mais. Não é isso, Maga? É, Marcelo. Olha, cada vez mais a gente vê, assim, o pessoal envolvido, né, com essas questões de culinária, né? A TV brasileira vai tendo nomes que se tornam famosos junto aos telespectadores, nomes que são imediatamente associados à culinária, estejam no ar ou não, né? Dá até para citar rapidamente alguns. Ana Maria Braga, Edu Guedes, a Paula Carosella, o Rodrigo Hilbert, Rita Lobo, o Eric Chacan, a Bela Gil, que é filha do Gilberto Gil, e o Oliver Anquier, são alguns. Sim, que ali está... É a gente passar a noite aqui falando de todo mundo. Mas o Quem Te Viu, Quem Te Vê, além de, obviamente, falar do que tem de novo acontecendo, né, a gente gosta de falar como tudo começou. Quando a culinária, Maga, passou a fazer parte efetivamente da grade da televisão brasileira? Bom, isso aconteceu num longínquo 18 de setembro de 1955. Era um domingo, 21 horas, quando a TV Rio estreou um programa chamado Genialidades Culinárias. O patrocínio era da Ultragás e o comando era de um mestre cuca amador chamado Chico Wright. Bom, a gente tem que explicar, gente, que mestre cuca era o nome que recebia o que a gente chamou de chefe, né, o chefe de cozinha. Mas aí o Maga já falou que era mestre cuca amador, né, então não dava para dizer que ele era um chefe de cozinha, né, Maga? Ah, que nada, Marcelo. Olha, o nome dele era Francisco Ribeiro Wright, nascido no bairro do Leme, na cidade do Rio de Janeiro, em 1918. De chefe de cozinha ele não tinha nada, de mestre cuca, né, como se falava na época. Quando o programa foi ao ar pela primeira vez, ele tinha 37 anos. o Chico Wright. E ele tinha trabalhado em aviação. Ele não era piloto, mas ele tinha trabalhado em empresa de aviação. E naquela época, de 1955, quando estreou o programa, ele era gerente, sabe do quê? De uma companhia de caixinhas de fósforo de propaganda. Tinha tudo a ver. Tudo a ver. Não dá para pegar o fogão na época. Não tinha mais de clique ainda. Não, que isso. Agora, ele tinha vivido por um tempo na Europa. Então, ele falava muito bem o inglês, arranhava ali o suficiente em francês e italiano, arriscava algumas frases em alemão e grego e sabia algumas palavras em russo. Hoje, isso estaria na moda, né? Agora, ele era um cara muito bem relacionado e era um aventureiro na cozinha. Por isso que ele conseguiu um horário na televisão. Mas quanto tempo esse programa ou genialidades culinárias ficou no ar? Com esse título, ele ficou dois anos. Quando então, estamos falando de 1957, ele passou a ser chamado de Clube dos Gourmets e ia ao ar pela TV Rio às 19 horas, aos domingos, e ficou no ar até 1960. Olha só. E você sempre fala aqui, né, Maga, quando a gente fala do início da televisão, um pouco dessa rivalidade de Rio e São Paulo. Então, esse programa, o programa de culinária, faz sua estreia no Rio de Janeiro. De algum modo, São Paulo contra-atacou com algum outro programa nessa área? Não, inicialmente, assim, não. Teve alguns casos pontuais, né? Como, por exemplo, na TV Record, onde o jornalista Marcelino de Carvalho, no final de 1956, quer dizer, praticamente um ano depois que o Chico Reit estreou ali o seu programa maravilhoso. O título era maravilhoso, né, Marcelino? Genial, né? Genialidades culinárias. Um ano depois, o Marcelino de Carvalho lançou na TV Record um programa dominical na hora do almoço, um título super original, Meio Dia. Era o nome do programa, em que um dos quadros chamava-se Comer Bem. E era sobre culinária, mas não era um programa sobre culinária, era um programa, assim, de variedades. E para esse quadro, Comer Bem, era trazido um mestre cuca, aí sim, verdadeiro, de algum restaurante famoso, para fazer uma receita ao vivo. Então, digamos assim, o Marcelino de Carvalho tinha um quadro de culinária, mas não era um programa de culinária como havia no Rio de Janeiro. E a gente pensou que a ideia era do Ronivon, hein? Você vê. Ó! A gente vai descobrindo tudo aqui no programa do Maga. Não tem nada novo na televisão. E quem foi, Maga, a primeira mulher, então? Quem foi a primeira mulher a apresentar um programa de culinária na televisão brasileira? Vamos ver se você sabe. Ela foi uma mulher que já era muito conhecida por causa do sucesso do seu livro de receita que foi lançado, havia sido lançado, em 1949. O título do livro era Alegria de Cozinhar. E a sua autora era Helena Sanjirardi. Ela foi a primeira mulher. Você já falou da Helena Sanjirardi aqui. Ela não era só conhecida pelos livros de receita, não, né? Não, não. A Helena Sanjirardi, que nasceu aqui no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, em 1915, e faleceu no Rio de Janeiro em 1989, ela já era conhecida também pelo livro de culinária, mas antes disso ela já era conhecida pelo seu programa de rádio desde ali dos meados dos anos 1940, quando na Rádio Nacional do Rio ela apresentava o programa Consultório Sentimental. Além disso, Marcel, ela assinava várias colunas em revistas e jornais sempre dedicados à mulher. A famosa coluna, por exemplo, Lar, Doce Lar, na revista O Cruzeiro, e a coluna Cozinha e Outras Coisas, do jornal Última Hora, são exemplos disso. Mas então, conta, Maga, quando é que começou de fato o programa de culinária da Helena Sanjirardi na televisão? Ele começa pouco depois, ali, o programa do Chico Wright começou em setembro de 1955. A Helena Sanjirardi começa em televisão em 20 de abril de 1956, na TV Paulista, Canal 5, um programa que tinha o título de Sirva-se de Bons Pratos, programa semanal, às 5h30 da tarde. Que legal. E quanto tempo esse programa da Helena Sanjirardi ficou no ar? Bom, com esse título de Sirva-se de Bons Pratos, permanece pouco tempo, porque logo o programa passou a ter o patrocínio do Vinagre Castelo. E aí, óbvio, passou a mudar, mudou de nome, passou a se chamar Castelo na Cozinha. E também mudou de horário. Passou a ser às 19h30. Horário ali, próximo do jantar. Agora, no ano seguinte, nós estamos falando de 1957, o programa mudou de nome novamente. Ele passou a ter o mesmo nome da famosa coluna que a Helena Sanjirardi tinha na revista O Cruzeiro. O programa passou a se chamar Lar, Doce Lar. E aí, em 1958, teve uma outra mudança. Passou a ter o título do livro dela, Alegria de Cozinhar. E assim foi até 1963, na TV Paulista, Canal 5. Bom, por tudo isso que você está contando, dá para dizer que Helena Sanjirardi foi o principal nome desse tipo de programa no início da televisão brasileira? Ah, mas isso, sem dúvida. Ali, final dos anos 50 e a primeira metade dos anos 60 não teve para ninguém. Helena Sanjirardi era uma mulher muito simpática, sempre sorridente, ela tem, assim, prazer em apresentar as mais variadas receitas. além de, ao mesmo tempo, né, Marcelo, ela trocar impressões e experiências com as telespectadoras, principalmente, a respeito da vida da mulher. Infelizmente, não existem registros dos seus programas culinários em televisão, mas temos aqui, para quem acompanha o Quem Te Viu, Quem Te Vê, um rápido registro, um trechinho do seu programa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o consultório sentimental que foi ao ar ali em meados dos anos 1950. Minhas queridas amigas, meus prezados ouvintes, pela Rádio Nacional, pelo nosso consultório sentimental do Leite de Colônia, fica aqui o meu carinho muito grande a todas as minhas amigas e até sábado próximo, sempre com Leite de Colônia, que limpa o vejo, é macia a pele. Ô, Maga, e esse sucesso do programa de culinária da Helena Sanjirardi, outra coisa que eu aprendi com você, tinha essa rivalidade São Paulo e Rio, mas tinha a rivalidade entre as emissoras, nesse começo da televisão. Tem até hoje essa rivalidade, mas ali era muito acentuado porque era uma questão de que a televisão estava fazendo testes, o que funcionava, o que não funcionava. Então, o sucesso da Helena Sanjirardi na TV paulista obrigou, ou fez com que as outras duas emissoras de São Paulo também começassem a pensar nessa temática, começassem a procurar outras Helena Sanjirardis? assim? Ah, sim. Bom, lembrando que naquela época, final dos anos, a segunda metade dos anos 1950, aqui em São Paulo eram apenas três emissoras. Era Canal 3, TV Tupi Difusora, Canal 5, TV Paulista e Canal 7, TV Record. Então, ela estreou ali na TV Paulista, Canal 5. E aí é lógico que a TV Record passou, por exemplo, a criar quadros de culinária em meio aos programas vespertinos femininos. Mas eram quadros, Já a TV Tupi de São Paulo trouxe uma novidade. Em 1957, então, um ano depois ali, da Helena Sanjirardi estrear na TV Paulista, Canal 5, a TV Tupi Canal 3, ainda a TV Tupi Difusora, Canal 3, trouxe uma autora novelista de rádio, produtora e apresentadora chamada Silvia Altoori para apresentar um programa chamado Quitutes para Você. Que lindo! Quitutes para você! Os nomes são bons, hein? Os nomes são bons, um programa ali às duas horas da tarde, né? No ano seguinte, a Silvia Altoori foi para a TV Paulista. Ah, é? É. E ali ela passou a apresentar um programa chamado Vesperal de Forno e Fogão. Ah, não! Aí já ganhou. Aí eu vou tirar até o guardanapo, né? Tira, assim, não, essa ganhou. Vesperal de... Espera aí, repete, Vesperal? De Forno e Fogão. Gente! E esse programa ficou no ar até 1960, contava também com a presença de uma professora e culinária chamada Paula Maria. Em 1960, esse programa termina, mas em 1963, na mesma TV Paulista, traz de volta a professora Paula Maria com o programa Vesperal de Forno e Fogão, que logo em seguida ganhou o patrocínio da Valita. E aí passou a se chamar Festival de Cozinha Valita, que ficou no ar até 1966. Ô, Magal, mas é pelo que você está contando, não? Então, a Silvia Autuori ficou só um ano na TV Tupi, foi para a TV Paulista, que já era emissora que tinha Helena Sanjirardi, né? Então, já sabia como as coisas aconteciam. E a TV Tupi não substituiu a Silvia Autuori, perdeu e... Então, não quer mais, programa de culinária, chega, né? Joga o guardanapo fora, cruza os talheres, né? e falou, parou. Não, ela trouxe sim e aí começa uma longa história de culinária na TV. Isso porque, Marcelo, em 1958, a TV Paulista, ela tinha uma estação local em Santos, ou seja, só transmitia para Santos. E tinha um programa de culinária específico só para essa estação da TV Paulista em Santos chamado Meu Mundo é a Cozinha. Gente, é um melhor que o outro, os títulos de programas culinários. Agora, esse programa era apresentado por quem? Por uma também especialista em cozinha chamada Ofélia Anunciato. Aí sim, hein? Aí agora você está falando, a gente já começa a conhecer a história. É. Aí, em 1959, a Ofélia, a Ofélia Anunciato, a Ofélia, foi contratada pela TV Tupi e na TV Tupi ela passou a ser a responsável pela culinária dentro do programa Revista Feminina, do qual nós falamos há pouco tempo, apresentado pela Maria Tereza Gregori. E o quadro se chamava Meu Mundo é a Cozinha. Agora, a Ofélia permaneceu na TV Tupi até 1967. E ela fazia muito sucesso só com esse quadro dentro do programa Revista Feminina. Ela fica até 1967 na TV Tupi e em 1968 ela é contratada pela TV Bandeirantes para apresentar o seu próprio programa que viria até o nome de A Cozinha Maravilhosa de Ofélia que também, Marcelo, era título de uma série de livros de receita que ela lançou. Eu acho, Marcelo, que a Ofélia Anunciato foi o grande nome da culinária na TV brasileira do final dos anos 1960 passando ali pelos anos 1970 chegando inclusive nos anos 1980. Esse programa A Cozinha Maravilhosa de Ofélia ficou no ar até 1998. Trinta anos. Ficou no ar até praticamente o dia em que Ofélia faleceu. E a Ofélia, Ofélia Anunciato, ela tinha um modo assim muito especial, muito didático, muito carinhoso para passar as suas receitas na televisão. Aqui nessa panelinha os legumes cozidos estão sendo empanhados na margarina. Agora vai juntar o cheiro verde. Deixa eu dar uma espicadinha aqui para você se você perdeu alguma coisa. O arroz da vovó foi preparado da seguinte forma. Uma colher mal cheia de margarina onde fritamos o alho e a cebola. Aí já juntamos quando estava bem murchinha a cebola, juntamos a linguiça. Cortadinha, retirada a pele, cortada em sentido horizontal e depois em fatias bem fininhas. Ô Maga, e voltando um pouquinho, depois da Ofélia, uma lembrança maravilhosa. Voltando lá para o Chico Wright lá do começo, que você falou que era um mestre cuca amador, você foi mostrando que depois a televisão foi pegando gente que entendia de cozinha de verdade. Sim. Fazia coisa profissionalmente, eu digo que tinha conhecimento, que era aquele mestre cuca do final de semana. Depois, então, se a gente pegar depois do Chico Wright outros chefes de cozinha, não, na verdade, outros mestres cucas amadores também apresentaram programas culinários na TV, tem conhecimento de mais algum desses paraquedistas de cozinha? Olha, teve vários, mas eu vou citar dois deles até porque eu sou, até hoje, fã dos dois. o primeiro, o ator e comediante Othello Zelloni, que não era chefe de cozinha, mas, segundo com quem ele trabalhou, era um excelente gourmet. O Zelloni lançou em 1972, pela TV Tupi de São Paulo, o programa Zelloni Forno e Fogão, que mesclava receitas culinárias com entrevista, às vezes com música e sempre com muito bom humor. E a outra, a querida atriz Etty Fraser, que em 1979, também pela TV Tupi, lançou o programa Na Boca do Forno. Olha o título, Marcelo. Na Boca do Forno, patrocinado pela SICA. Por que eu tenho um profundo carinho por esse programa e pela Etty Fraser? Porque eu fui entrevistado nesse programa uma vez, para falar do primeiro livro que eu lancei, o Contos da Moca. Esse programa mesclava receitas, dicas de cozinha e entrevista. O livro do Maga, na verdade, chamava Contos da Moca de Forno e Fogão. Por isso que ele foi lá. Eu estou falando dessa coisa de chefes amadores, mas eu respeito muito isso. Veja a minha mãe, por exemplo, grande cozinheira e o caderno de receita dela, Maga, não tem como dar certo. Você lê, não tem como dar certo. Eu já peguei receita de bolo de chocolate que não tinha chocolate na receita. E a gente está acostumado a pegar alguns pratos que se diz sal a gosto. No caso dela, não. É assim, açúcar a olho. e dá certo. E dá certo. É porque, por exemplo, minha mãe e minha tia, cada uma tinha o seu caderno de receita. É a mesma coisa, não adianta seguir nenhum. Porque ali, porque estava escrito assim, coloque, eu lembro, minha tia, principalmente, era maestrina nisso. coloque três gemas de ovo. Ela punha cinco. Mas ficava bom. Mas se você pudesse cinco, a coisa desandava. Era cinco só quando ela fazia. aliás, eu acho que era comum, até por uma inspiração da Helena Sanjirardi, também da Ofélia Anunciato, as pessoas copiarem as receitas e irem passando uma para a outra. Então, obviamente, sua mãe passou receita, o caderno de receita dela para muita gente, assim como minha mãe e minha tia fizeram. Minha mulher, a Eliana, tem várias receitas delas, até hoje, sem lembrar que a Eliana também muda. Não adianta se tentar fazer, ela muda tudo. Agora, eu estou lembrando de umas coisas tão bonitinhas, que o primeiro presente que eu dei para a minha mãe, lá do primário, a professora mandava fazer para o Dia das Mães, era assim, a gente comprava um caderno de capa dura, enrolava com gase, aí passava um spray dourado, imagina a sujeira, e a gente tinha que escrever receitas grudando aquele macarrãozinho de estrela na capa. No dia em que você entregar, já tinha caído metade. Já não dá para ver que eram receitas com macarrãozinho. Eu nunca consegui fazer isso, Marcelo, porque a minha habilidade manual é próxima do tosco. Eu consigo fazer o zero com um copo. Então, cara, uma vez que eu escrevi receita e esqueci de botar o i, então ficou receita. E deu certo também. Deu certo, deu certo. Minha mãe achou maravilhoso. Ô, Maga, mas esse programa está me dando uma fome tremenda, eu não vou ficar enrolando, porque eu vou jantar de novo. Eu já jantei antes do programa, tomei um lanche, agora vou querer jantar de novo, vou fazer alguma coisa. E eu queria, então, que você terminasse o programa. Eu sei, gente, eu sei que é cedo, vocês estão tudo com fome de saber mais, mas não, vamos terminar esse programa logo. Eu queria que você terminasse, então, com algum nome, um nome bem bacana ligado à culinária televisiva para a gente encerrar. Que é daqueles para a gente já ir para uma churrascaria rodíssima, rodíssima, no caso, vai. Ou uma pizzaria, não é, Marcelo? Pizzaria. É famoso, não é? Mas, olha, ela nasceu numa cidade que tem nome de sanduíche. Ela nasceu em Bauru. Nossa, perfeito! A famosa cidade sem limites. Quer dizer, é um Bauru sem limites. E ela, Marcelo, tem um nome muito legal, a senhora Palmira Nery da Silva Onofre ou simplesmente a Palmirinha. Que é nome de queijo também, tem o queijo Palmira, está combinando tudo. E o queijo Palmira vai no Bauru, hein? Vai no Bauru. Predestinada. Se o Desimão estiver assistindo o nosso programa, ele vai dizer que ela é uma predestinada. Ela surgiu na TV como convidada para apresentar ali os seus quitutes, primeiro no programa da jornalista Silvia Popovic. E isso foi em meados dos anos 1990, mas ela começou a ser notada mesmo quando ela começou a participar do programa da Ana Maria Braga, quando a Ana Maria ainda estava na TV Record. apresentando o programa Vespertino, Notte e Anote. Levinha, aqui tem uma vestirinha que eu trouxe para você experimentar. Você não vai lá. Porque depois eu dou, né, a minha ai, até com o esquentinho aqui. Ah, como é dessa daqui quentinha? Aqui pode. Não pode deixar, o esquentinho. Pode deixar? Pode deixar. Posso comer, já. Ah, lógico. Para você, para você. Se você quiser comer a cesta, você come. a panelinha. Se não, tem a massa do pão também. Ô, Maga, vendo a... Falando, né, da Ana Maria Braga, a gente já falou do quadro de testar a coisa da Ana Maria Braga, eu não quero lembrar mais. Mas o que eu queria te dizer, e isso é uma curiosidade, é que uma vez uma amiga da família que disse que foi na feira, que ela viu, ela adorava pegar as receitas da Ana Maria Braga, anotava, como você falou, e na mesma hora já ia para a feira para comprar os ingredientes para fazer no almoço. E disse que os ingredientes das receitas da Ana Maria Braga subiam de preço, porque tinha uma procura muito grande naquele dia, naquela semana. Então, os feirantes estavam meio ligados e subiam o preço. Porque tinha hora de falar assim, não, o chuchu acabou, porque a Ana Maria deu a receita de não sei o que, de chuchu, acabou. Tinha isso. E aí estou falando da Ana Maria Braga, mas não quero lembrar aquele meu triste episódio com a Ana Maria Braga, mas eu queria falar da Palmeirinha, porque aí ela decolou, não é, Maga? Ela foi sendo convidada para outros programas, ganhou o programa dela, como é que foi? Ela foi convidada para fazer o programa Mulheres, na TV Gazeta, e também um programa chamado Para Você. E ali mesmo, na TV Gazeta, ela chegou a ter o próprio programa, que se chamava TV Culinária. Agora, eu tenho um profundo carinho e respeito pela Palmeirinha, porque ela se tornou uma celebridade da culinária televisiva, porque ela, caramba, foi inclusive para a TV fechada, e ela tinha uma característica muito própria. Maga, e na sua opinião, a Palmeirinha virou um ícone da culinária na TV, vai ser sempre nos top ten dos nomes, vai ter um Quem Te Viu Quem TV que a gente vai apresentar daqui a 100 anos, e ela vai ser lembrada. O que se deve ao sucesso dela? Bom, como eu falei, ela tem uma coisa muito peculiar, porque ela tem um jeito muito simples de se comunicar com as telespectadoras e os telespectadores, porque ela passava a receita dela de um modo muito informal, como assim uma avó que ensina a neta ou o neto. Vou colocar aqui, olha, duas colheres de sopa de óleo, vocês falam sempre pra mim, você não mede pra gente ver se tá duas colheres mesmo, ó, uma, duas, eu sempre ponho um pouquinho a mais, tá bom? Agora eu tenho aqui, olha, olha, coloque esse bacon, três fatias de bacon cortadinho, coloque essas fatias de bacon, fica, dá um sabor delicioso nesse recheio desse empadinho, tá? Olha, faz desse jeitinho que eu tô fazendo pra você, tá bom? Ó. Muito bem, olha, o programa deu 30 minutos, era o bolo, que eu tinha deixado um bolo no forno e era 30 minutos de forno médio, então agora eu vou ter que acabar, porque eu vou ter que tirar, senão o bolo vai queimar, né? Deu certinho, eu falei, Maga, tem que ser 30 minutos esse programa, porque a gente tem que encerrar, porque eu tenho que tirar o bolo do forno. Aliás, Maga, o último comentário meu é que agora na pandemia, durante a pandemia eu comecei a me arriscar na... Eu tive aulas com a Carole Crema, que tem também programa reality, né? Na GNT, se não me engano. Olha que dano, não é bem crema. Crema de la crema. É. A Carole, que era uma tremenda professora, dá umas aulas incríveis, aí fiz duas aulas com ela, me encantei, e aí comecei a testar umas coisas. E é incrível, né? Porque a gente começou a contar essa história, quando você falou da Helena Sanjirardi, que é uma história que começou com livros de receita para a televisão, e hoje esses programas acabaram com os livros de receita, né? Que as pessoas assistem e depois pegam os vídeos, assistem de novo os vídeos para ver, né? Esses detalhes, né? Que você comentou. Ah, a receita pede cinco ovos, mas põe o oito e dá certo. Então, o assistir ajuda muito. É meio curioso isso. É, inclusive, você vê, por exemplo, esses profissionais como o Rita Lobo, né? Falarem, ah, você perdeu alguma coisa? Acesse o link, entre no site, ali está a receita, tal, etc, etc, e a pessoa entra, quer dizer, de uma certa forma, está prestando o mesmo serviço que o livro de receita prestava. É que tem o charme do livro, né? De fazer uma anotação, de deixar cair uma gota de azeite. Lembrar, né? Essa eu já fiz, está tudo manchado. Ô, Maga, está tirando queimada, vou ter que terminar, ó. Gente, sábado que vem tem o Olá Curiosos, a partir das 10 da manhã, sempre com o trecho do Quem Te Viu, Quem Te Vê, e toda quinta-feira o Maga está aqui contando, saciando a nossa fome de curiosidades sobre a televisão brasileira. E se você perdeu algum dos programas, não chore, não chore o leite derramado. Você pode assistir a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer dia, todos os 80 programas que já foram ao ar no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Então, os 80 lá, é só procurar em playlists, Quem Te Viu, Quem Te Vê, e escolhe, né? Gente, é muito legal a memória da televisão brasileira sendo escrita aqui pelo Magalhães Júnior. Escrita, escrita e comida. É isso, olha lá. É que você já está lanchando, eu ainda tenho que tirar o bolo do forno. Tchau, gente. até quinta que vem, hein? Ó, ó! Tchau.